Hermínio Félix Ela manda beijo, mascarão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma, teu coração Dita viagem de avião, mó princesa, mó pressão Papo, papo do babadão Ela manda beijo, mascarão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma, teu coração Quando eu viajei no tempo, quando eu vi o pessoal lá Tava com papo de porcento Mas não sei qual é a mentira que eu invento Daqui a pouco eu cheguei em casa Se a gente tiver fria, tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa, pra dar beijo na tia Hermínio Félix Viajei com ela fumando um balão Me sento em outra direção Coisa liga, não machuca o coração Cara do crime, sou malvadão Papo, papo na direção Pouco, pouco no civicão Pouco, deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usado calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com tudo respeito Vem no maribone, te mordeu Nessa bunda do temperamento Na hora minha mente pensa o que tem que parir Mas que moleque maroleto Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura do meu velho sentimento Tu não tem frescura, nem deve ser a pura Mas ninguém é puro mesmo Eu tô viagem de avião Mó princesa, mó pressão Papo, papo do malvadão Uh... Ela manda beijo, mascarão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma, teu coração Uh... Ela diz que tesão não é crime Que gosto não me divide Uma pra minha blusa de time Corta o maluco, o bigode feed Muita areia pro meu caminhão Jefe que lança no Cesarão Papo, papo do malvadão Uh... Ela manda beijo, mascarão De quarto, de quarto, que tesão Vai com calma, teu coração Uh... Hermínio Félix É pra bater no paredão Essa é pra chorar do meu parceiro Edson Bota de calcaia Black CD Chora mais uma meu parceiro Irã gravações O melhor dos speed drives Hermínio Félix Vou falar Pepeca Vocês completam a letra Pepeca Joga bom, faz o V Joga bom, faz o V Representa E Eu separei Em um dia top E sabatão Vai rolar um pit stop Mas na segunda-feira Sei que vai ser triste Ressaca Recaída Liso E arrependido Ressaca Recaída Liso E arrependido E separei Porra Tô liso e abandonado Segunda De ressaca E os cartão Todo atrasado E separei Porra Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Separei Porra Tô liso e abandonado Segunda De ressaca E os cartão Todo atrasado E separei Porra Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Ha 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 Uh uh Ha 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 Uh uh Quem não gosta da favela Vai tomar Ha 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 Uh uh Eu separei E separei Porra Não quero nem saber Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Separei Porra Tô liso e abandonado Segunda De ressaca E os cartão Todo atrasado Separei Porra Tô liso e abandonado Não quero nem saber Só quero meu auxílio E começar a beber Separei Pra bater no paledão Pala Você não bala 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 Toma aqui, toma aqui, toma, toma aqui, toma lá Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Porque tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Tá até com drogas certinha, mas eu vou ser das erradas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas 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 Toma, 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 Remínio Fras, ao vivo pra bater o parelhão Quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Eu tô valendo nada, com que tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha, mas eu vou acertar sem rata Eu sou botada nas cachorras, botada na safadinha 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 DJ Diego, pra bater no parelhão, meu oi é vero Eu matou, 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 meu oi, meu oi, meu oi Hermínio Félix Hermínio Félix, já pra bater no parelhão Suba de parelhão, já pra bater no parelhão Joga água do triseiro, vá, 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 toma, toma Tinha o pé no chão Se tu não quer com nós, não tem miséria Tem meu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, bebê Você é o alaciderela Mas eu prefiro o corvinho dela É bloc, bloc dela No contatinho reserva, é bloc, bloc dela No contatinho reserva, é bloc, bloc dela No contatinho reserva, é só bloc, bloc, bloc E é bloc, bloc dela No contatinho reserva, é bloc, bloc dela No contatinho reserva, é bloc, bloc dela No contatinho reserva, é bloc, bloc dela Se tu não quer com nós, não tem misé Nem teu contatinho reserva, mulher Você não tem ideia, como é a cidade dela Pepe, cê é uma ciderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc dela O contatinho reserva é bloc, bloc dela No contatinho reserva é bloc, bloc dela No contatinho reserva é só bloc, bloc dela Só no bloc, só no bloc é bloc, bloc dela No contatinho reserva é bloc, bloc dela Eu mando um abraço, camarada Maria do Anecrim Camarada do S, agora virou uma oficina, mas tem o outro do lado Ruba! DJ Diego, tá batendo o paredão Bugalú, ela quer sentar no colo do Bugalú Bugalú, ela quer sentar no colo, senta gostosa, vai senta no Bugalú A minha tropa joga a mão pra cima e representa com o Sinada 9 Joga a mão, joga a mão, faz o sinal da 9 Aponta pra sua amiga rapariga E rapariga de 19 Sentar na 9 Fica na 9 Sentar na 9 Fica na 9 Sentar na 9 Rapariga de 19 Sentar na 9 Fica na 9 Sentar na 9 Fica na 9 Tá na 9 Sentar assim, tá sentar na 9 Faz o sinal da 9 A maloca faz o sinal da 9 Atenção segurança Rolou uma briga aqui perto do paredão aqui É aquele ali, de boné vermelho ali Ô moral, vai bagunçar é Vou dar dois murros na sua cara aí U, 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 Galu U, 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 Galu U, tá bagunçando, pô, tá bagunçando Vou descer pra ver se você é isso tudo Foi maior aí, foi maior aí, pô A festa é beneficente A população toda tem que se juntar aí Pega ele e dá uma surra Bota pra fora, bota pra fora A tropa da favela U, faz o sinal da 9 Não sou sozinho não, a minha tropa aí, ó Vai, faz o sinal da 9 U, U, sinal da 9 Uh, U, sinal da 9 Aponta pra sua amiga rapariga Aponta pra ela, vai E rapariga de 19 Senta na 9 Fica na 9 Senta na 9 Fica na 9 Senta na 9 Fica na 9 Senta na 9 Que senta, que senta, que senta Senta, senta, senta Oi! Na 9, na 9, na 9 Vai! Senta na 9 A favela tá com o Hermínio Félix, viu? U, U, bugalú U, U, bugalú Ela quer sentar no colo do bugalú Bugalú U, U, bugalú Ela quer sentar no colo Vai, novinha, senta, vai Senta no bugalú U, U, bugalú U, U, bugalú Vai! Senta no bugalú U, U, bugalú U, U, bugalú Prepara pra tremer Prepara pra tremer Vai, 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 vai Puga, 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 puga Que buga, que buga, que bugalú Puga, 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 lú Puga, 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 lú Senta, senta, senta no bugalú U, U, bugalú É, Mínio Félix Dá uma vanha pros brigões, aê! É carnaval, não quero agonia Joga a mão pra cima, quem gosta da putaria Cadê o gritinho dos cachaceiros? Cadê o gritinho dos cachaceiros? Já tô com o carro atrasado, isso é habilitação E agora proibir o de eu ligar meu paredão Já tô com o carro atrasado, isso é habilitação E agora proibir o de eu ligar meu paredão Eu vou partir pro interior, junto com minha galera Pra comer água, pra tomar gela Vou partir pro interior, junto com minha galera Pra comer água, pra tomar gela E se eu acordar, com a cara de ressaca Foi a cachaça, foi a cachaça E se eu acordar, com a cara de ressaca Foi a cachaça, foi Cadê o gritinho dos cachaceiros? Cadê o gritinho dos cachaceiros? Cadê o gritinho dos cachaceiros? Já tô com o carro atrasado, isso é habilitação E agora proibir o de eu ligar meu paredão Já tô com o carro atrasado, isso é habilitação E agora proibir, joga pra cima, vai Eu vou partir pro interior, junto com minha galera Pra comer água, pra comer água, pra tomar gela Cadê o gritinho dos cachaceiros? Hermínio Félix E bunde do serrote, bota a paz Hermínio Félix E agora pra bater no paredão, balançando Vai balançando, vai jogando, vai, vai Balançando, vai jogando, vai, vai Hermínio Félix Tá batendo o paredão A treine tá lançada, eu vou fazer o desafio A treine tá lançada, eu vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada, com o passinho do relógio Vou dar hipnotizada, com o passinho do relógio Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Vai balançando, vai jogando, vai, vai, vai Abaixa o jantinho Toma, toma, toma Bem devagarinho Abaixa, abaixa Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa, abaixa Bem devagarinho A treine tá lançada, eu vou fazer o desafio A treine tá lançada, eu vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada, com o passinho do relógio Vou dar hipnotizada, com o passinho do relógio Prepara gostosa, prepara novinha, prepara mamãe, prepara vovó, prepara titia Abaixa o jantinho Abaixa o jantinho Bem devagarinho Toma, toma, toma Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Abaixa, bem devagarinho Vai balançando, vai jogando, vai, vai, vai Abaixa o jantinho Abaixa, abaixa Abaixa, abaixa Vem devagarinho A bench sorvete na menina caiu ali Abaixou demais Não pressionou A trade tá lançada, eu vou fazer o desafio A trade tá lançada, eu vou fazer o desafio Vou dar hipnotizada com o passinho do relógio Vou dar hipnotizada com o passinho do relógio Abaixa o jantinho, bem devagarinho Abaixa o jantinho, abaixa, abaixa, abaixa Bem devagarinho, vai balançando, vai jogando, vai, vai, vai Abaixa o jantinho, abaixando, abaixando tudo Bem devagarinho, toma, 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 toma Abaixa o jantinho, abaixa, toma, toma, toma Abaixo, bem devagarinho Toma, 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 toma A trend tá lançada, eu vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Muda hipnotizada, ao som do relógio Muda hipnotizada, no passinho do relógio Abaixo, jantinho Vem devagarinho, toma, 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 toma Abaixo, jantinho Abaixo, abaixo, abaixo Bem devagarinho Vai balançando Vai jogando Vai, vai, vai Abaixo, jantinho Abaixo, abaixo Oy, porra Bem devagarinho Ignando, abaixando Vai, abaixando Abaixo, jantinho Abaixo, abaixo Abaixo Vem devagarinho DJ Diego Pra bater no paletão Gravando ao vivo, em todos os paresão desse Brasil Quem tem amigo pra com eu, dá uma vai aí Ela quer round 6, segunda temporada Tipo o Messi e os jogos Ela quer round 6, segunda temporada Que comece os jogos Vou mandar o desafio ao som do meu pontinho Vou mandar o desafio ao som do meu pontinho Você tá gostoso Repete de novo Repete de novo Repetindo Vá, 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 vá Você tá gostoso Vira a cabeça Ela quer round 6, segunda temporada Que comece os jogos Sua danada Ela quer round 6, segunda temporada Que comece os jogos Sua danada Vou mandar o desafio ao som do meu pontinho Você tá gostoso Repete de novo Repete de novo Repete de novo Senta gostoso Repete de novo Repete de novo Repete Senta, é gostoso! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Sempre é para bater no paredão Balançando, balançando, balançando Balé ACD Solta o sol, bom! Nóis lança pra passar pra ver você descer Solta o rap que eu quero ver fazer Acompanhado, sou de paredão, vai se prepara Então coloca a mão no chão Coloca a mão no chão Coloca a mão no chão Muita putaria na festinha do maluco É maliciosa, sabe o que ela gosta? Muita putaria na festinha do maluco Eu acho muito, adoro Maliciosa, sabe o que ela gosta? Muita putaria na festinha do maluco É maliciosa, sabe o que ela gosta? Muita putaria na festinha do maluco Muita putaria É mini Félix e bonde do Serra Muita putaria Muita putaria Muita putaria Nós lança pra passar pra ver você descer Solta o rap que eu quero ver fazer Acompanhado, sou de paredão Vai se prepara Então coloca a mão no chão 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 Muita putaria Muita putaria na festinha do maluco Maliciosa, sabe o que ela gosta Muita putaria na pecinha do maluco Muita putaria Muita putaria Muita putaria Muita putaria Muita putaria Muita putaria Mim e Félix e Bond do Cerrote Muita putaria Explodiu O que é isso? É um grilo? Que vento é esse? Que vento gostoso Vou chamar uma gringa aqui Eu não entendo nada que ela fala Mas eu tô apaixonado por ela Vem a cantar comigo aqui, meu amor Joga pra cima Muita putaria Ser uma gringa gostosa Vou te fazer uma proposta Mas tem que ser agora Você fala inglês Eu falo português Garanto fazer melhor que seu ex Não entendi o que tu falou Mas vou fazer você gozar Mas vou fazer você gozar Eu vou fazer você gozar Entendeu? Você quer que eu goze aonde? Eu vou gozar Vou gozar Vou gozar Vou gozar Vou gozar Morre Fica tudo aí Vou gozar, vou gozar, vou gozar A vida Vou gozar, vou gozar Morre, fica tudo aí Goze tudo Tem que gozar mesmo, minha filha Goza, 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 goza Goza, 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 goza Foi bom pra você, meu amor? Você gostou? Quer um cigarro? Ah, você não fuma Você quer uma fruta? Um morango com pescoço? Ou um cogumelo de veia? Você é uma gringa gostosa Vou te fazer uma proposta Mas tem que ser agora Você fala inglês Eu falo português Garanto fazer melhor que seu ex Não entendi o que tu falou Mas vou fazer você gozar Eu vou fazer você gozar Entendeu? Você quer que eu goze aonde? Vou gozar, vou gozar, vou gozar A vida Vou gozar, vou gozar Morre, fica tudo aí Vou gozar, vou gozar, vou gozar A vida Vou gozar, vou gozar Morre, fica tudo aí Não leva nada Não leva nada no caixão Boa, 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 vai Eu nunca fui tão feliz em pouco tempo Você pode me dizer seu nome Você gostou, meu amor? Não entendi, mas tá tudo bem, meu amor Deixa eu falar, gozar a vida em inglês F*** minha vida F*** minha vida Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá certo não? Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até goçosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, revela, acertar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada é diferente Mexe com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta raparega, sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua acertada pro pai Volta raparega, com você é mais gostoso Teu delírio ficou louco Você desce, me incita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta raparega É pra bater no quaredão Volta raparega Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá certo não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré A mula até goçosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, revela, acertar pro pai Ela é envolvente, seduzente, acertada é diferente Mexe com a tua mente, com ela a chapa é quente Volta raparega, sem você tá complicado Tá difícil demais Aqui saudade daquela tua acertada pro pai Volta raparega, com você é mais gostoso Eu deliro e fico louco Você desce, me incita, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta raparega Volta raparega Volta raparega Volta raparega Quando eu mandar Senta gostosa Quando eu mandar Senta a delícia Quando eu mandar Fica gostosa Quando eu mandar Quando eu mandar Hermínio Fé Puxa o sol Simpson Dom 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 Hermínio Gilberto, Ivan, Giolla, Yonho, Negão, Pomba Mole, Tartaruga Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro e trepa no banco de trás Bota ela no carro e agora, agora vai, vai, vai Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Bota ela no banco e trepa no banco de trás Bota ela no banco e trepa, trepa, vai Trepa, 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 trepa Trepa, 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 olha o solo, puxa os olhos de perto, vai Vambora Hermínio, Félix, Eletro, Mandelão, pra bater no paredão Minha banda, minha banda, minha banda Hermínio, Gilberto, Ivan, Giola Yonho, Negão, Pumba Mole, Tartaruga Bota ela no carro e trepa no banco de trás, vai Bota ela no carro e trepa no banco Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Bota ela no carro e trepa no banco de trás, vai Bota ela no carro e trepa no... Ah, logo ela em trás, viu? Bota ela... Vai ver lá o banco todo, viu, rapaz? Trepa, 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 o carro tá balançando Bomba tá entrando, bomba tá entrando Carro balançando, carro balançando Vambora, pra bater no paredão Hermínio Félix Eletro, Mandelão É Hermínio Félix Retropar, batendo o paredão Amigo no paredão Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De doidece, gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente que enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende E se você quiser alguém Tem que confiar Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 É Hermínio Félix Retropar, batendo o paredão Mas é claro que o sol vai voltar amanhã Mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior De doidece, gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente que enganando a gente Veja a nossa vida como está Mas eu sei que um dia a gente aprende E se você quiser alguém Tem que confiar Confie em si mesmo Quem acredita sempre alcança 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 É Hermínio Félix Retropar, batendo o paredão Ao vivo no paredão Meu pedaço de pecado De corpo colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado E falar no ouvido Que você é o mais bonito Pedaço da vida De felicidade Vem matar logo o desejo De fazer ser vaqueiro Feliz de verdade Vem matar logo De beijo Quando te vejo Acaba a saudade Eu estou querendo Te beijar de novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir Seu corpo no meu Estou querendo Quero ser teu namorado Ficar do seu lado De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Estou querendo te beijar De novo O teu beijo Me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Foi pouco Quero sentir seu corpo no meu É pra bater no paridão É minho, tá na área Minho, tá na área É minho, é minho, é minho Tá na área An, an, an Vá tomar no an An, an, an Quando acabar o lockdown Eu vou pra putaria Eu já tô trajado pra voltar na favelinha Eu tô no Instagram Eu tô no WhatsApp Falando com a novinha Que tá cheia de vontade Acabou o lockdown Eu vou pra putaria Eu já tô trajado pra voltar na favelinha Eu tô no Instagram Eu tô no WhatsApp Falando com a novinha Que tá cheia de vontade O bagulho é doido Eu vou fazer a sintonia O bagulho é doido Eu vou fazer a sintonia Na favelinha Na favelinha Quica com a pepequinha Quica com a pepequinha Quica com a pepequinha Na favelinha Na favelinha Quica com a pepequinha 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 Na favelinha Na favelinha, vambora Quica com a Pepequinha Joga, joga, joga pro maloca Da cala do maloca, vá, vá, vá Vermelho Félix Ao vivo no paredão Eletro Mandelão Eletro Mandelão Quando acabar o lockdown, eu vou pra putaria Eu já tô trajado pra botar na favelinha Eu tô no Instagram, eu tô no Whatsapp Falando com a novinha que tá cheia de vontade Acabou o lockdown, eu vou pra putaria Eu já tô trajado pra botar na favelinha Eu tô no Instagram, eu tô no Whatsapp Falando com a novinha que tá cheia de vontade O bagulho é todo, eu vou fazer a sintonia O bagulho é todo, eu vou fazer a sintonia Na favelinha Fica com a pepequinha, na favelinha, na favelinha, na favelinha Fica com a pepequinha